Olá, internauta da R7, tudo bem? Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular. O ataque racista que escandalizou os brasileiros essa semana. Jor, e você é mulata. Quem é a mulher que aparece nessas imagens? Você é mal complexada, grava branca. Como explicar que esse tipo de ofensa ainda existe em nosso país? Você é mulata. Saiba o que aconteceu antes e quais as consequências. Você é mulata, faz o que? A emocionante história da onça Leona. A filhote nasceu com um problema em um dos olhos e foi abandonada pela mãe. É triste, mas é a realidade da natureza. Uma cirurgia rara é a única chance de impedir que ela fique cega. Será que vai dar certo? Álvaro Garneiro na terra dos jogos excêntricos. Ai, da trave! Dentro de uma bola gigante. Velejando na areia. E o futebol de bastão. Quais são as regras? E que lugar é esse? Essa é pra quem já tá de olho no verão. Saiba porque o inverno é a melhor época do ano para perder peso. Pra chegar o verão, a gente tá tudo em cima, na verdade, né? Como escolher alimentos que aquecem, mas não engordam? E se existe? Mito ou verdade? E não se esqueça, agora você tem acesso ao conteúdo integral do nosso programa no r7.com barra play. Pra fazer comentários, é só usar a hashtag Domingo Espetacular. Você também pode mandar sugestões de reportagens através do e-mail site arroba rederecorr.com.br. Durante a semana, a gente se vê aqui no próximo domingo na tela da Record. Depois da Hora do Fago. Até lá! Hora do Fago. 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 Hora do Fago.